Música 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 Neguinho favelado Elevante largado no toque da nave Desabilitado de meia Tá dando trabalho Música 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 Tá lá na cross, né? Na vinte Vamos enfeitar a vinte todinha A vinte já tá de churrasqueira Vou meter a buzina Amanhã tem um rolezinho de bike Vocês colam com nós aí O rolezinho vai estar zica, mano Vai ter os moleques lá E eu vou enfeitar a crossinha todinha Vamos lá Tô instalando zoio de gato aqui Pra enfeitar ela bacana Fica parecendo um papagaio a bike Mas pra enfeitar mesmo Meu brinco tá no toque Pra amanhã, né? Amanhã vai tá lá Chamando atenção, né? De lei Porque tá muito cardíaco Tanto talento na pretona Branca já tá no jeito, ó Só os pneus que não sai esse sujo Já tá de boa, né? Vou tirar aqui o bagulho aqui, ó Só sabão Já vai ler preto o bagulho Já aí, ó Um alinho cheio Se enchei em toro Pra fazer barulho Chama atenção pra caralho, mano Todo mundo olhando Caralho é górico Fazer barulho Tá barulhando tudo Aí, mano Eu já te falei Tu não sabe andar de uma roda Eita, os homens chegando Olha, enquadra Olha, enquadra Ixi, tá vindo bem devagarzinho Aqui, ó, tá de mim, mano Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da puta Caceta do cacete do caralho É o de baixo É o de baixo Caralho, velho! Bora, ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ei, ei, CRF, CRF, Titã, XJ, Pontes... Vixe, acho que morreu o bagulho, hein? Ei, Vila Rua do Grau, mano! Fecharam a rua pra nós andar de uma roda! Cadê a um porraca aqui? Um ponte! Tá sem porraca, se apertar na gente é furo! Fazendo o melhor que podemos fazer! Atenção à equipe masculina aí, ó! Gente, vai lutar! Segundo ponto de água, aqui próximo arrasa a lotérica! Aí, a minha rasgou a gorinha! A mesma coisa! Coloco a água, coloco a gorinha! Vila agora, mano, vamos perder! Ih, é não, ó! Não, ó! Hahahaha! Ó o Major, o Major! Essa dele! É nóis de novo! Ó o Major! Vai, junta Olha o gordo É esse aqui? Olha o bombeiro Gravagem de lei, né, mano? Gravagem de lei Gravagem de lei Gravagem de lei Vai, vai, vai Cutuca, cutuca Essa é a ideia Ixi, é não? Olha o gordo que ela tá na garupa Primeira menina que ela na garupa dele Que não é a mãe e a irmã Ajudando e cuidando do meio ambiente É matilado Teste com a equipe Teste com a equipe Guilherme, teste com a equipe Faça a sua parte E recicle o lixo Não jogue lixo Mas feche a torneia Somente você e eu Podemos salvar o nosso mundo Preservar o meu ambiente Faz parte de uma atitude Consciente de todos nós O primeiro passeio ciclístico Do 110 Pedalando em prol da vida Ao meu bem Guilherme, só grau Vai, encosta, encosta Preservar Preservar o meu bem É preservar a vida É só dobrar aí rapidão A oficina tá aberta, tá? A oficina tá aberta Tá, não, tá fechado A placa Não é pra estragar, não É ponte na vida É ponte na vida Acidente Faça a sua parte Na preservação Vem lá Dite Dite o lixo Não jogue lixo na rua Veste Sua torneira Somente você e eu Podemos salvar O meu bem A nossa população Ei, bó pegar lá na frente, mano Guilherme, só grau lá na frente, mano É, grau, grau Só pra tramar, mano Guilherme, é que engraçado, né? Vai, Dali Vai, deixa ela passar, deixa ela passar Peguei a cross O Ítalo tá indo na Preda Abre aí, abre aí, abre aí Ó o Uber Abre aí Abre aí Ciclícito O colégio estadual Militarizado Prospectora Conteição da Castilva Tem 10 Com a ideia Preservar o meio ambiente E recupar Lixo Jogado na rua Faça a sua parte Na preservação Ambiental E ciclícito Mais alto E tirador Deixe a soneia Somente você E eu Podemos Salvar o mundo Tá gravando? Tá, mano Olha a água Segundo ponto de água Tô ganhando Senão você não vai chegar Mano, uma satisfação aí Ó, o moleque aí Que assiste o canal Vai Te disse que assiste o canal Meu bicho assiste o canal aí Vai, mano É o seguinte Vamos manter o ponto de distância Do carro Por uso da bicicleta Além de proveito Tem par De qualidade de vida Tem bem Outro foco Por uso É a cidade Vai, gente Põe, gente Põe, gente Tô junto Tô que isso Turma Que Ajuda Porrh O que eu vou escrever é isso aqui. Olha o bicho aí, olha o grito. É uma letra mais bonita. Ai, mentira, mas não, cadê? O nosso, de vez do sábado, é minha, com o poder do Jograsco, é minha vida! Prefeitura, contenção da corte firma. Agora com as prevenções de um balde. Cadê o baquilhar? Vai! Cadê a câmera? Primeiro parqueão da corte. Segura aí! Cã, Cã, pode tomar banho da mangueira no banheiro. Aê, morre, morre! Vai, morre, morre! Vai! Aê, morre, morre! Ant bok e briga! Aê! Vai. Tchau, lei! Se inscreva. 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 Se inscreva.